Estamos na Clínica dos Pés com um dos nossos clientes, que é usuário na linha Esquetcher masculina. E ele mesmo, o Gelso, vai apresentar pra gente a experiência de usar um Esquetcher. Então, eu viajei mais de 400 quilômetros há uns 15 dias. Eu cheguei, saí na quinta-feira, no feriado, e retornei dia 24. E quando a gente procura viajar de bicicleta, pelo menos eu procuro conversar com as pessoas que têm mais experiência, e peço pra eles algumas orientações. E eles pedem pra gente carregar menos peso. E como esse tênis é leve, eu procurei viajar com ele, né, pra poder pedalar mais e ter o pé confortável. Então, foi uma experiência bastante interessante de ver as paisagens, de estar em contato com a natureza, e também de visitar meu filho que estava de aniversário. Vejam só, use o Esquetcher e você sempre será lembrado, pois a experiência é um momento único. A Clínica dos Pés está entregando na sua casa condições facilitadas e a garantia de você ter um produto de qualidade. Sejam todos bem-vindos!